E é isso aí rapaziada, Rafael Bucão aqui, Trains do Brasil na voz, gravando mais um vídeo aqui no canal pra vocês, os amantes, os apaixonados por ferrovia que nem eu, elas estão aqui, chegaram, nossa vez de estar com elas, as novas ES44ACI da Suzano, belíssima pintura, estão aqui rebocadas no I-47, a gente vai caçar esse trem hoje, como vocês conseguem ver, a luz vai cair, mas vamos caçar esse trem durante a noite com vocês, então bom vídeo pra vocês galera, e a gente, vamos curtir esse momento com essas novas máquinas que chegaram pra reforçar a frota da Rumo, da Suzano, e só são investimentos aí que estão chegando pra gente, então viemos caçar o translado das duas aqui, 25-43, 25-42, aqui tem o Y chegando aqui, vamos registrar ele pra vocês, e a gente já dá uma olhada mais, a gente dá uma olhada nas máquinas aí, beleza? Bom vídeo a todos, já deixa aquele like, aquele joinha, aquele comentário pra gente aí, que é muito importante, que vocês fazem a diferença aqui no canal, beleza galera? Vamos que vamos, hein? Vamos, 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 vamos Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Me lembra muito a ZS da Gringa, hein, pessoal? Os trens que a gente grava lá nos Estados Unidos, lá. Aqui a gente tá com a 42, ó. Frota sustentável, tá? Ó. É a modernidade chegando na ferrovia aí e a Suzano tá mandando ver. Gostei muito da pintura também, galera. Comenta aí o que vocês acharam da... Do novo modelo, né? Padrão de locomotiva que vai tá aqui na nossa malha, aqui na malha da Rumo. E muito provavelmente, galera, elas vão tá passando aí no nosso evento aí na Real Fan Fest aqui em Canguera. Muito legal, galera. Muito legal mesmo ver essas máquinas já aqui. É... O sonho se... E a gente tá aqui, galera. Registrando esse momento histórico pra ferrovia brasileira. Esse modelo... Vem... O modelo ES44 vem sendo falado há muitos e muitos anos. Ansiedade a mil aí dos Real Fans que tão querendo caçar e registrar essas máquinas. E tamo trazendo pra vocês... Passou no corredor! Bucão vai tá atrás, bucão vai tá caçando aí, tá ligado? E a gente tá fazendo parte disso, cara. A gente tá fazendo parte dessa história aí. Boa sorte a todos aí. Ótimas caçadas, ótimos registros. Esse é o nosso momento, galera. Aí, ó. ES44ACI. E a gente vai tá caçando ela até lá pra cima lá hoje. Vamos ver se a gente encontra o pessoal aí. Que circulação não tá favorável pra esse trem subir, mas... Quando ele começar a subir, a gente vai atrás dele aí. Vamos pegar aqui. Se der, a gente pega lá no Pirapitingui. Sobe lá pra Itu. E tu depois a gente segue pra... Segue pra Indaiatuba aí, Indaiatuba. E a gente sobe lá, tentar subir até Hortolândia lá. Vamos ver. Mas muito feliz aí, realmente muito feliz. Muita alegria de tá registrando aí... A ZS da Suzano... Aqui no corredor de exportação pra vocês. Beleza? Vamos que vamos aí, galera. Não acabou. Vai engatar o Helper aqui. E vamos que vamos. Vamos registrar pra vocês. Tchau, 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 tchau Ó, desnovos aí ó, desnovos aí ó Ei, Titi! Ei, Titi! Vai correr e matar a chuteira! Titi! 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 O que é isso? E é isso aí galera, a caçada começa agora hein, vamos atrás do I-47 até onde der, e a gente vai voltar com outro trem especial, sentido canguera de novo, e pegar ele lá na Railcan, que é bem iluminado lá. Beleza galera, vambora hein, pra cima aí. E é isso aí pessoal, já estamos aqui no Pirapitingui, eu e o Bruno, Sintra Rail, e vamos caçar agora, o I-47 tá atrás desse MRS aqui galera, vamos ver se a gente dá sorte aqui. Não tô vendo, é, chegar não chegou ainda. Já era, já era, já era, é nosso. Ó, tá vindo aí, cruzando lá em cima. Tchau. 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 virar outra coisa, é, ali, toda a área que os maquinistas, eles chegam, trocam a equipe aqui, descanso, e depois embarcam no seu trem pra conduzir aí, pra voltar pra sua cidade sede aí, né, então, aqui é Itu pra Rio Claro, né, você sobe, e de Itu você desce pra Imbuguaçu, cara, então, abraço aí pra todos os maquinistas aí do trecho aí da da Malha Paulista aí, corredor de exportação aí, o pessoal aí que tá sempre assistindo os vídeos aí, um grande abraço pra vocês aí, e vamos que vamos aí, continuar a caçada da ZS, tá aí no I47, vamos aguardar a partida aí, tá chegando um carregado aqui já já, mano, a gente vai ver o que vai dar pra fazer aqui. E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E por que que você não filmou o trem e tu? Tá explicado. Os dois, três partiram ao mesmo tempo. O Y44 e o nosso Y47. Então a gente vai pegar lá no... Vamos pegar em ZXI lá mesmo. E é isso, né, Bruno? É isso aí, cara. Foda. Acontece, né? Esses imprevistos acontecem nas produções aí dos vídeos. Às vezes não sai como a gente quer, mas a gente improvisa aí. Ó. A gente vai mostrar pra vocês aqui pela lua. Ó. Vamos tentar mostrar aqui, ó. Ó. Y47 indo embora. Vocês vão ver a suzaninha aqui, ó. Vermelhinha. Vermelhinha. Suzaninha agora. Suzaninha. E suzaninha, bebê. Foi. Bora. Isso aí, bora. Bora que você não perde lá. Esse Y já tá indo embora e já livra o marco lá. Então. Rapaz, tá batendo uma fome, velho. Vontade de beber um Red Bull, velho. É. É louco. Mas é isso. Vamos pro nosso próximo local agora. Boa, rapaziada. É isso aí, ZXI agora, hein. Normalmente o último lugar aí, nosso. Bora filmar aqui as ZS. Boa, rapaziada. 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 O que é isso? O que é isso? É isso aí rapaziada I47 Deu show aqui na PN Maravilha, cara Maravilha Hoje a caçada deu O que é isso? 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 O que é isso?